O MUSEU DE CIÊNCIAS A gente fica querendo saber os livros que eu uso, são muitos Mas eu vou mostrar aqui uma pequena parte, é o meu cantinho secreto, é a minha caverna Onde está o meu universo, é todo contido aqui na minha pequena estante Mostrando a vocês aqui alguns livros que eu uso para a consulta Aqui é um mapa savaiana, que é típico de quem voou da segunda guerra mundial Eu não voei não, mas é uma das histórias Temos um atlas mundial, Egito, esse papel é do Egito Aqui nós temos a história do Havaí, que eu sou apaixonado Essa aqui é sobre os maias, a história da série Star Trek William Blake, poeta inglês Petra, na Jordânia Temos aqui, deixa eu tirar o dragão da frente Toda uma, um atlas sobre os monumentos históricos em todo o mundo Aqui é uma esclopédia sobre mitologia Aqui é sobre invenções do século XIX, fala sobre o Tesla também Essa aqui é sobre esportes no antigo Egito, dá para fazer um vídeo sobre isso Eles praticavam esportes iguaizinhos, nós praticamos hoje No antigo Egito, depois, na Grécia também Star Trek, Star Trek Aqui são os meus brinquedos Aqui é Pompeia Uma esclopédia de mitologia mundial É, Jesus, eu conhecia essa cidade da Turquia Mas era a Grécia Símbolos mágicos do antigo Egito Mas essa aqui é a Frescos de Pompeia História da Navegação Esse é em português, é um livro muito bom O livro do Daniel Robbins, do Ouro ao Euro Cidade de Ankor Wat Maria Madalena E ali no cantinho, Sitchin Embaixo aqui Eu tenho toda a coleção de Sitchin Eu gosto muito dele, eu posso não concordar com muito do que ele fala Agora eu vou mostrar para vocês a parte de baixo Vamos ver, aqui é um andar de baixo Nós temos alguns romances, né? Que eu acompanho Charles Brokhan The Temple Mount Code Temos alguns livros do Leonardo da Vinci Temos enciclopédias variadas Aqui Secret Chamber Roberto Buval Mauro Beglinio Ele fala só testamento E a Bíblia não fala de Dio Magician of the Gods The Gray and Hancock Dragos and Chariot Muito bom Pequenininho, mas é fantástico Estou preparando um vídeo sobre eles É como poderia ser o funcionamento dos Tic Tacs, né? The Serious Mysteries Tem em português Aí no Brasil vocês encontram Aliens in Ancient Egypt The Reis The Missing Lands Do Fred Silver Do Fred Silver, é fantástico Flying Serpents and Dragons De Bolet É muito maravilhoso DNA of the Gods De Hardy E The End of the Day E The End of the Day Zacharias Sitchin Aqui embaixo nós temos as séries Como o Making of de Star Trek Uma enciclopédia sobre a arte barroca Star Trek Alguns filmes Cersei Field Investigation de David Wilcock The Children of the Sun Operation Throne Horse Esse Dark Sun Talvez não deixe eu abaixar mais um pouquinho aqui pra vocês The Dark Sun Ele conta toda a história Da criação da bomba atômica E da bomba de hidrogênio Que começou no século XIX Onde eles já sabiam toda a teoria Não tinha uma técnica E a coisa não é Nasce no Cáucaso Ali naquelas regiões Onde hoje está havendo esse conflito Havia pouquíssimos cientistas Que pesquisavam isso Super interessante Mas isso é vídeo lá pro Humble Que eu vou preparar ainda Porque não dá pra fazer aí nessa plataforma Embaixo tem uma coleção de filmes De Stargate Filmes que eu vejo e revejo Com a temática que nós discutimos no canal Lá na parte de trás Nós temos Annie Jacobson Com o Fenômeno Que fala sobre as experiências psíquicas Que a CIA praticou Não só a CIA Mas outros departamentos de investigação No mundo inteiro Isso aqui é o Raul Nebu O famoso disco alemão Temos livros genéricos sobre ufologia Uma enciclopédia completa de Shakespeare Essa vermelhinha Aqui o livro dos danados O lado de cá Mais outros livros variados que eu tenho embaixo Nós temos pouco espaço E eu tenho pra mais de 700 livros No pendrive Tenho dois pendrives com dois terabytes Só E como uma bomba de efeito eletromagnético Pode destruir toda a memória que eu tenho lá no computador Ou aqui no computador Ou no outro Eu tenho os livros físicos e apontamentos O lado de cá O lado da Magdalena O cantinho da Magdalena Obviamente os livros estão em holandês Eu infelizmente não leio holandês Tem várias Também é uma literatura super variada Temos quatro, cinco bíblias Essas estão em inglês Tem uma em português Que usamos pra pesquisa O universo das flores Da ilha de Java A Tradicional Indonésia Antêxtilis É Investimentos tradicionais A indústria têxtil da Indonésia Da ilha de Java Livros sobre política Também temos O Revolusi Enciclopédia De todo tipo Alguns romances Ela está lendo agora Esse em inglês Cleópto e Marco Antônio Nós estamos lendo juntos Temos livros sobre a revolução Na Indonésia Revolusi Que conta a tragédia Do povo indonésio O massacre que foi Custou a vida De quase dois bilhões De indonésios lá A mídia já esqueceu Mas eles não Então isso aqui É só um pequeno pedacinho Do meu pequeno universo Que é gigantesco Porque o universo Cabe numa casca de nós Vai dizer Shakespeare Todo o universo Cabe numa casca de nós Então é aqui Que eu passo O meu tempo Pesquisando Aproveitando Nesse inverno cinza Temperatura subiu Estamos com 10 graus A dar hoje Para sair de bike Mas está ventando Ainda bastante O vento é ruim Para caramba Porque chega a derrubar A gente da bike Aqui não tem morro A Holanda é quase toda Abaixo do nível do mar Planinha, planinha Então é isso Uma pequena introdução Só para ambientar os mais Quem está acompanhando o canal Ter um pouquinho De contato com a nossa intimidade Entra na nossa casa também Assim como eu vou Para a casa de vocês Vocês estão aqui Dentro da minha casa Já viram boa parte dela É um apartamento pequeno Mas é delicioso Então é isso pessoal Esses aqui Esse deuses aqui São deuses Esse aqui é maori O teco teco É colocado na entrada Das aldeias Nas paliçadas Vem da Nova Zelândia O de baixo é Kani Havaiano Nós estivemos em Honolulu E trouxemos ele Então Deus Supremo Deus Deixa eu tirar aqui Kani Esses deuses havaianos São super feinhos Para caramba Mas eles são muito respeitados Lá e hoje A religião havaiana Voltou a crescer Então é isso aí Vamos começar lá O nosso papo Sobre viagem do tempo Deixa eu agora Vou lá para a mesa Mas como tem Eu fico mais perna doendo Então já Já começamos Pois bem Agora Tropical Sobreu para 10 graus Eu já boto chapéu Já boto uma blusa jeans Já fico todo feliz da vida 10 graus Nossa Maravilha Esse chapéu Eu já pôr o canadense Estilo aí Eu tenho uma coleção deles A Magdalena também Nós usamos chapéu Eu sou careca E aqui na Europa As pessoas usam chapéu Então usar um chapéu desse No Rio de Janeiro Eu vou ser assaltado E eles são caros Mas Ainda tenho Porque eu não vou mostrar para vocês O meu binóculo de pesquisa de campo Eu também faço Como todo mundo Tenho esse aqui E tenho outro Que eu trouxe De Ronolulu Que é um Visão noturna Eu também gosto de fazer pesquisa de campo Quando dá Quando não está chovendo Quando não tem o tempo dublado Mas eu sempre carrego um binóculo na bolsa Sempre Sempre quando eu saio Eu carrego um E hoje não precisa Máquina fotográfica Nós temos o celular Então é isso pessoal Vamos começar nosso papo Ah sim Esqueci Mais um detalhe Eu também tenho um fichário A caixinha de madeira Com o meu fichário Está tudo aqui Como na moda antiga Eu sou antigo Então eu venho aqui E vejo e faço as minhas consultas Minhas anotações Não tem perigo de falta de luz E que a bateria Pique a riada Não tem luz Acabou a bateria O carregador quebrou E aí você fica desarmado Nós ficamos escravos da tecnologia Então É um P lá e um PK Entendeu? Um pé em cada lado da coisa Senão Um dia você acorda e Não tem tomada para ligar E não tem energia Que é o grande problema agora Está acontecendo Se esse conflito continuar Mas parece que está quase Chegando ao ponto de Decisão Ou vai ou racha Ou acaba tudo Ou eles vão resolver Negociar Porque o ocidente está perdendo Não acreditem no que a mídia fala E não que Estão ganhando não Estão perdendo e perdendo feio E por isso que é o perigo está aí O famoso abraço dos afogados Vamos lá para o nosso assunto Pois bem Teve um Seguidor do canal Reclamando que essa hipótese Do Kardashev Da escala Das civilizações Nível 1, 2 e 3 Não poderia existir Porque teria que destruir o planeta Pereré, pereré, pereré A pesquisar, amigo Você tem que olhar Que essa escala Ela é adotada Por astrofísicos Do mundo inteiro Ela foi adotada Pela NASA Pelo Carl Sagan Que utilizou Dessa escala Pelo SETI Que tinha aquele Monstruoso Rádio telescópio No monte Na Na Paramaribus Se não me engano Então Não estava falando bobagem Não Essa escala Ela é reconhecida No mundo inteiro E você tem que entender De muita matemática Para trabalhar com ela Eu só fiz um Como eu falei Eu fiz um pequeno resumo Ela O Kardashev Ele era russo Essa escala Chamava-se O Kanakapaeba Escala Kardasheva Métodos de medir O nível de avanço Tecnológico De uma civilização Baseada na quantidade De energia Que ela é capaz De usar E essa medida Foi proposta Pelo astrônomo Nikolai Kardashev Em 1964 A escala hipotética Ela considera O consumo de energia Em uma escala cósmica Várias extensões Da escala Já foram propostas Incluindo uma gama Mais ampla De níveis de potência Do tipo 0, 4 a 6 Até Eu uso de outra Ela foi se desenvolvendo Ele lançou a teoria Lançou a fórmula dele E vários outros astrofísicos Ampliaram a coisa Modificaram Ela é usada Por muita gente Não é uma coisa Assim Surgiu de conspiranoico Não Você está enganado Tá Então é isso Teve várias Upgrades Nessa Essa Essa proposta Né E é usada Até hoje Então Vai lá Vai lá Pesquisa Tá no Google Pesquisa lá Kardashev É mais fácil Né E outra coisa Não ponha comentário Em caixa alta Não Eu não ligo Comentário em caixa alta Letra marúscula Né Porque na internet No mundo inteiro Isso é considerado Uma falta de educação Se você tem deficiência visual Tudo bem Eu não ligo Como eu disse Para mim pode colocar Não estou nem aí Mas se você Às vezes for fazer um comentário Num outro canal A camarada vai te avisar Uma vez E na outra vai te bloquear É como se você estivesse Gritando no ouvido de alguém Né Então vamos lá Tem que ter uma sessão Bronquinha Eu não falo Aqui aleatoriamente Pego Jogo Mostrei a biblioteca A gente pesquisa Vê a opinião de um A opinião de outro Não significa que seja certa E que seja o dono Da verdade Ou da razão Isso aqui é uma mesa De bate-papo Agora é colocar Afirmar se está errado E tal Vai estudar Vai pesquisar Vai não sei o que Vai, vai Tem mais tempo Para isso não Então Pois bem Vamos lá Dentro de uma perspectiva De 3D De terceira dimensão A Terra é pouco mais Que um planeta prisão Dirigido Por forças titânicas Prestes a implantar A sua solução final Né Nós não podemos lutar Contra eles Nós somos prisioneiros E somos muito fracos Então para evitar A escravidão E o nosso cancelamento Nós devemos nos fortalecer Primeiro Tentando escapar Dessa prisão Primeiro a gente se fortalece Para depois escapar Infelizmente Isso acontece Com a ajuda Daqueles que escaparam Antes de nós Quer dizer Isso significa Uma ajuda divina Uma ajuda transcendental Uma ajuda de anjo Como queiram chamar Né Então aí Com isso Nós vamos transcender Os nossos estados físicos Que são limitados E evoluir Então para a famosa Quarta dimensão Ou seja qual dimensão for Onde nós estaremos Em igualdade De condições Com os nossos Manipuladores alienígenas De uma perspectiva Mais metafísica A Terra 3D É uma escola De golpes Duros É uma escola Cruel É só olhar em volta É só olhar em volta Do Rio de Janeiro Que eu falo Do meu estado natal Entupido de favelas E uma violência Absurda Um lugar tão lindo Onde eu Passeio nos meus sonhos Pois é Então nós Fazer o tal Tão propalado Salto quântico Isso não é impossível Para resistir E poder resistir A essa Aquisição alienígena Que estão aí Presentes em todo canto Cada lição de vida Que nós aprendemos Nos aproxima disso E depende do que Do que nós fazemos Em nossa existência física Aqui Tridimensional Como eu falei No vídeo passado What you do in this life Echoes in eternity O que nós fazemos Nessa vida Vai ecoar na eternidade Isso é um processo natural E não precisa ser forçado Aqueles que escolheram O caminho da integridade Da verdade Vão conseguir isso Mais fácil Os nossos destinos Todos estão entrelaçados Todos eles entrelaçados Com o plano divino E nós estamos guiados Sincronicamente Desde o nascimento Para ter experiências Certas e necessárias Para nos preparar Para o que existe Na frente Claro que tem o líder Bito Tem muita gente Que discorda Essa teoria Eu peguei uma delas O que eu estou falando Para vocês Tem várias Se eu for falar disso Eu fico o resto da vida Falando Eu peguei uma Que eu achei interessante Entre todas Então entre nós Aqui na Terra Existem numerosas almas De reinos superiores Que encarnam em nosso mundo Para ajudar a desestabilizar O sistema de controle Alienígena Jesus Jesus Krishna Buda O teu amigo O teu vizinho Aquela amiga Que você Uma pessoa que apareceu Na tua vida Te ajudou E depois sumiu Você nunca mais viu Anjos andam entre nós Anjos do bem E anjos do mal Como que eram chamar Anjos Avatares Por isso O que você quiser Então Essas Essas Pessoas que encarnam Esses seres Encarna em nosso mundo Ajudam a nossa luta E a catalisar A evolução Daqueles que estão prontos Para se formar Pela primeira vez Vai passar de ano Muitos não se lembram De quem são Nem de onde vieram 99% das pessoas Não sabem Nem de onde vieram Nem o que eram Isso desde a infância E a maioria Fortemente visada Por forças negativas Para autodestruição Devido aos seus Papéis ameaçadores Como desestabilizadores Do sistema Significa que Aquele que já Vem com uma Informação genética De lutador De lutar contra Isso é um alvo Normalmente Claro O inimigo vai atacar Esse alvo E quem supere Esse obstáculo Se torna forte O suficiente Para contribuir Com o plano divino Então espalhando O conhecimento E auxiliando Na evolução De outras pessoas Então esses seres Avançados Que estão aqui Encarnados agora São ex-prisioneiros Desse planeta Ou de outros Que voltaram Para mostrar aos outros Como sair da prisão Ou da matrix Estou falando De uma forma Mais próxima Do lado Que se chama espiritual Nós podemos chamar Muitos deles De alienígenas positivos Teve alguém Que me perguntou E os positivos Não fazem nada Não, não Exatamente Está aí E observe que Ninguém é escolhido Ou é especial Não tem ninguém Não tem ninguém Que é especial Porque eu escolhido Não Não existe isso A internet Está cheia Dessa coisa Agora eu sou O cara que tive Eu sou uma figura Que teve contato Com o ET tal E ele me escolheu Para eu ser o mensageiro Da Blá, 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 blá Qualquer um pode participar Do plano divino Que escolhe E ele vai seguir O que o seu coração Mandar em busca Do conhecimento Qualquer um de nós O conhecimento Tem o ET Bilu Tem que ter conhecimento O conhecimento E aí ele tive razão Só nisso O conhecimento É a chave Pois ele nos ajuda A viver através do engano E alimenta a nossa evolução E por causa do conhecimento A agenda alienígena Vai ser exposta Ela está sendo exposta E por causa do conhecimento Nós vamos desenvolver Novos insights E habilidades metafísicas Que podem nos preparar Para o melhor Combater Essa aquisição Alienígena Aberta As forças divinas Estão trabalhando Para nos ajudar A aprender E se buscarmos Ativamente Essa sabedoria Esse conhecimento O caminho vai ser mostrado Se aplicarmos ativamente O conhecimento O caminho será aberto Se compartilharmos O conhecimento Ativamente O caminho será seguido Por outros Esse planeta É um planeta De transição De ser um inferno De outros Não é? Pois é Então Vamos ver Vamos ver Então Que Os nossos futuros Por exemplo Nós temos Futuros Prováveis Voltando lá Para a viagem Do tempo Nós podemos Ter vários Futuros Temos futuros Prováveis Cada decisão Que eu tomo Vai alterar O meu futuro Vamos falar Então Sobre o arrasto Hiperdimensional Negativo Essa técnica De arrastamento Para maior É usada Para maior Influência Determinística É uma tática Favorecida Das entidades Hiperdimensionais De alto Serviço Elas acham lucrativos Para avisar Outras almas Né? Essas entidades Elas usam O poder Que elas têm Para isso Então Quanto mais Tangíveis Eles puderem Torná-lo Quanto mais A pessoa For mais Suscetível Menos Livre-arbítrio Essa pessoa Vai ter E essas Serão Suas vítimas Alvo Não Conseguem Resistir Muito Vamos ver Se a gente Consegue Desmissar Um pouco Isso Nós conhecemos As entidades Mais comuns Desculpem As entidades Que nós conhecemos São as mais Comuns É a variedade Negativa Dos gregos Reptilianos Aquele tipo Louva-a-Deus Bem como As facções Alienígenas Nórdicas Não Surpreende O seu método De operação Que é Totalmente Consistente Com a mecânica Quântica Da viagem Do tempo Eles fazem Através Da manipulação Ao invés De forçar Seus alvos A uma Caravidão Espiritual Eles são Capazes De atrair As almas De linha De tempo Mais exuberantes Que as suas É um fenômeno Fascinante Mas perturbador E acontece Com pessoas Que se tornam Muito paranoicas Por exemplo Deprimidas Desesperadas Medrosas Medrosas Com ações Relacionadas A oscuro Etc Abduzidos Por alienígenas Investigadores De conspiração Investigadores Paranormais Novatos Novatos Em pesquisas Da matriz Toda essa turma É vulnerável E eles Podem Ser mais Vulneráveis Na medida Em que eles Aumentam Os seus medos Se aproximam Demais Em um provável Em um provável Futuro De vulnerabilidade Iniciando Assim Um sistema De feedback Que certamente A tornará Vulnerável A menos Que a projeção Mude Para algo Mais emocional E espiritualmente Equilibrado Vai Já foi Pois é Quanto mais medo Mais você atrai Isso é natural Você fiz A famosa Control Mind Control Controle da mente Você projeta Na sua tela mental Uma vida melhor Um futuro melhor Um dia de alegria E quando você projeta Coisas ruins Você está atraindo Essas coisas ruins Seja o que for Inclusive Etei ruins Então O medo Obsessivo Dos grays Por exemplo Vai fazer Que você seja Atraída Para eles Né Aqueles que Obsessivamente Paranoicos Do controle Do governo Irão receber Também É Essa coisa O mundo Vai acabar Nós estamos Ferrados Nossa Está sincronizando Né Com uma outra Com o outro lado Da matrix Que é dominada Por essas esquisitices O ciclo de feedback Induzem uma espiral Descendente Autoreforçada Na qual a experiência Traumática Cria um medo E o medo Cria um novo trauma E a pessoa Qualquer um de nós Que passa por isso É livre para escolher A transcendência E sair desse circuito Dessa samsara Dessa roda viva É claro que todos nós Temos sentimentos de medo Eu fico com medo De ter um problema De acontecer isso Acontecer aquilo Mas como eu falei Essa curva vai até Um certo limite Se você deixar Ela continua Né Ou cai Né Eu falo Em um sentido Muito mais amplo Né Os estados emocionais As pessoas Que tem estados emocionais Negativos Elas ficam presas A um futuro negativo Você tem um estado emocional Negativo Agora você está projetando O que para o futuro? Negatividade Então a falta de resistência Ao apoio entusiástico Da ingenuidade Faz o mesmo Por exemplo Outra maneira De aumentar A manifestação Objetiva de ter negativos Em sua vida É apoiá-los alegremente Chamando-os E encorajando-os A interagir Tem gente que é louca Para ser abduzida Eu já vi isso Eu vejo em todas as redes Aí Você está maluco Não sabe o que você está falando Tem um meme que passa Se eu for abduzido Não é abdução É resgate É porra nenhuma Cara Você não sabe o que você está falando Né Não faça isso Os caras estão aí E até agora Não se apresentaram Interferindo em tudo Em todos Entra na hora que quiser Onde quiser Pede não Mas eles não podem fazer Sem autorização No lado religioso Eles falam que o diabo Só pega você Se você deixar Você tem que querer Ser influenciado por ele Você tem que querer Ir para o inferno Você tem que ter vontade De ir para lá Não é assim não Senão isso aqui Estaria tudo dominado É claro que nós estamos Enfrentando uma grande batalha Agora Em nível físico E em nível espiritual Existe uma agenda Pode ser Pode ser Que essa agenda Esteja ao fim Os 90 segundos Que faltam do relógio Do fim do mundo E perguntou aí Eu vou pesquisar Como é que eles chegaram A conclusão A cada evento Que afeta a paz mundial O ponteiro anda um pouquinho Anda mais um pouquinho Uns anos atrás Era um minuto Agora está em 90 segundos Cada crise Ele anda mais um pouquinho Então Embora não haja Embora não haja nenhum medo Você ainda reforça A linha de tempo deles E portanto aumenta A quantidade de força Que eles podem usar Contra você A pessoa usa muito Broxinho de grey Não tem ideia Um broxinho Pinturinho de grey Grey com cara de anjinho A interação pode ser De natureza calorosa Difusa Mas se você contribui Ignorantemente Para o que acaba Sendo um programa hostil O circuito Cresce em força A partir de um certo ponto Toma-se muito difícil Sair Especialmente porque A maior objetividade Da interação Oferece a eles Mais possibilidades De sequestros De abduções Na programação Implantação E controle E isso vai minar Sua capacidade De resistir Portanto Essas forças das trevas Que eram chamadas De demônio também Pode chamar Tem gente Ah não é grey É demônio Tá bom É demônio Chama-se de questão De semântica Essas forças das trevas Funcionam arrastando Você emocionalmente Para projeções Em direção a elas Ou enganando Oprimindo intelectualmente Para que você venha Apoiá-las Agora tem um arrasto Hiperdimensional Positivo Agora vamos ao positivo Chega de escuridão Vamos discutir agora Como aplicar Essa mecânica Quântica Como seja Da viagem no tempo Para fins positivos Né É igual uma torta de morango Uma delícia Boa noite A viagem no tempo Nos encanta E intriga E intriga Desde os primórdios A linha do tempo Em nosso universo Em nosso universo Em nosso ponto Específico Ao longo da seta cósmica Do tempo Não significa Que ela não possa Ser alcançada E talvez o próprio universo Seja a chave Seja a chave Estamos nos limitando Ao nosso entendimento Único das leis E possibilidades De nosso universo E deixando de fora Da equação Outras realidades Outros universos Com outras leis E forças Paradoxos E limitações Possibilidades E potencialidades Muito além Em 2011 Uma pequena lâmina O tempo Em outro tipo De sobreposição De estado Do gato De Schrodinger Eles postularam Que só podemos Ver um desses Estados possíveis Por vez E no entanto E no ato Da observação O estado Se divide Em universos Adicionais Talvez seja Uma infinidade De universos Múltiplos Ou paralelos Ao nosso redor Mas não Podemos vê-los Os buracos De minhoca Também podem ser Outra possibilidade De teletransporte Como o físico Max Tegmark Sugeriu Enquanto participava De um painel Em janeiro De 2008 No MIT O Massachusetts Institute of Technology Para discutir A ciência Por trás Do filme Júpiter Estrelado Por Hayden Christensen Sobre um homem Que pode Teletransportar Ao redor Do mundo À vontade Tegmark Questionado Sobre a ciência Por trás Da ficção Científica Observou Que um buraco De minhoca Era uma maneira Possível De obter Algo rapidamente Através Do espaço Tempo No entanto Depois de admitir Que os buracos De minhoca Parecem ser Teoricamente Possíveis Tecmark Comentou Que a jornada Real Seria bastante Exaustiva Devido A instabilidade Do buraco De minhoca Poderia Estar Entrar Em colapso Em um buraco Em um buraco O que seria Uma chatice Muitos cientistas Vêem a possível Existência De outros níveis De realidade Ou outros Universos Com uma forma De fazer Trabalho Fazer o trabalho De viajar No tempo Fora das restrições E paradoxos Da velocidade Da luz Imagine Outro universo Junto com o nosso Onde as leis Da física São tão Completamente Diferentes Que o que é Impossível Aqui É mundano E trivial Lá Múltiplos mundos Mesmo onde Cada um É diferente Do outro Ou talvez Uma infinidade De universos Onde muitos Seriam exatamente Iguais ao nosso Você pode até Existir em alguns Deles Do jeito Que está agora Em outros Você pode ser rico Famoso Bonito Ou até uma barata Na verdade Talvez você possa Até ficar invisível Em um deles Mas Aqui Ainda estamos Nós Quando falamos Sobre o multiverso E outros Conselhos semelhantes É fácil Começar a sonhar Com mundos De ficção científica Com outros tipos De vida possíveis E todos os tipos De máquinas E dispositivos Incríveis E viajantes Do tempo Indo e voltando Sem esforço Entre passado Presente e futuro Como se não parasse Passassem De uma visita E uma venda De garagens Ao sábado De manhã Cacu também Aponta Para uma teoria De que a matéria Escura Que é uma forma Invisível Da matéria Que envolve Nossa galáxia Pode ser Na verdade Matéria normal Em outro universo Mas a questão Mas a questão Permanece Podemos viajar Entre esses diferentes mundos Com diferentes leis E setas Do tempo Novamente Em teoria Seria necessário Um atalho Através do espaço E do tempo Como o buraco De minhoca E o meio De passar com segurança Por esse buraco De minhoca Precisaria ser Estável E atravessável Portanto Embora a teoria Do multiverso Aborde alguns Dos paradoxos Oferecendo linhas De tempo Alternativas E histórias Em que alguém Pode voltar no tempo E matar o avô Sem matá-lo Ao mesmo tempo Parece que ainda Não há uma maneira Realista De fazer isso O multiverso Também permite Futuros alternativos E a existência De várias versões Alternativas De você Em qualquer número De linhas De tempo Históricas Com resultados Diferentes Com base Nas decisões Que você toma Em cada bolha Bebê Em um artigo Intitulado Riddles Of the Multi-Universe Para uma série Da nova De agosto De 2001 Da PBS Org O professor De física E astronomia Da Universidade Do Sul Da Califórnia Clifford Johnson Foi questionado Diretamente Sobre se o universo Poderia ou não Ser visitado Por humanos Sua resposta Foi que primeiro Precisamos descobrir A física Desses outros Universos A fim de Determinar Quando se faz sentido Passar de um Para outro Ele admitiu Presentes e futuros Quanto gostaríamos Quanto gostaríamos Esse conhecimento De tecnologia Pode existir Entretanto Lá fora Em algum lugar No tempo Por enquanto Permaneceremos Estamos aqui No presente Olhando estupefatos Um balão no ar Boa noite Um grande abraço Para todos vocês Tchau 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 Tchau